Roda, pião! Roda! Olha o pintinho pião! Olha esse pintinho! Olha esse pintinho! Olha esse pintinho! Olha esse pintinho! Vai matar alguém! 1, 2, 3! Roda, roda, roda! Vai estravar o pintinho daqui! Você quer dar conta no meu pintinho e tal! Vai dar conta no meu pintinho! Ai, dentro! Não! Não dá nem distância! É a Celeste! É o pintinho da nuca e tal! Olha, Jax! É o pintinho! Piel, como? Piel? Roda! Como é que é? Roda! Uh! Endoidou! Uau! Por quê? Eles vão marcar a cabeça na... Na quina daquela... Despeito é céu, João Elso! É meu, é, mano! Ei! E tem o maior! Quem quiser... Esse aí é menor do que esse que tá rodando ali! Tchau, tchau, tchau.